Queridos, o texto que a princípio tomamos e fazemos uso por base bíblica, a princípio os senhores vão perceber que o mesmo está inserido dentro do Antigo Testamento. Você vai perceber que dentro do Antigo Testamento nós vamos localizar algumas posições de alguns homens dentro da Bíblia, galgaram algumas posições que o próprio Deus lhe permite que eles galga por um período que eles passaram, um período de preparação, você vai perceber que todos esses homens que foram aparecendo dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, todos esses homens passaram de fato por um processo de aprendizagem, e estes adquiriram na sua caminhada cristã, adquiriram na sua experiência, a cada dia que avançaram aos pés do Senhor Deus, você vai perceber que eles aprenderam a caminhar para chegar em um ponto ao qual Deus designa, para que os mesmos possam galgar tal posição que Deus lhe faculta, quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, encontramos dentro da Bíblia o primeiro homem, este homem é o primeiro homem da linhagem, chamado linhagem patriarcal, você vai perceber que após esse primeiro homem da linhagem patriarcal, chamado Abraão, você vai perceber que Abraão, o Senhor Deus, prepara para que o mesmo possa então ser um patriarca, após o primeiro homem da linhagem patriarcal, vai vir no segundo, o mesmo se chama Jacó, percebe que Abraão vai ser o espelho, daqueles que vão possuir, após a benção de Abraão, após a morte dele, percebe que vai surgir então, o segundo homem da linhagem patriarcal, ele se chama Jacó, Jacó se espelha naquilo que Deus galgou para Abraão, de fato, que quando ele se espelha, naquilo que Deus promete para o Deus de Abraão, você vai perceber que o próprio Deus, vai dizer, que criou Jacó, formou Jacó, mas criou ó Israel, então nós percebemos, que a expressão formou, trata a respeito, de uma constância, trata a respeito, de um preparamento, trata a respeito, de uma aprendizagem, alguém que aprendeu, para poder chegar, na formação que Deus, havia lhe facultado, quando o Senhor Deus disse, eu formei Jacó, e criei ó Israel, percebe que Deus, cria Israel, Deus cria Israel, no deserto, Deus forma, o caráter de Israel, dentro do deserto, logo a princípio, nós vamos perceber, que formação, é diferente, de quando o Senhor Deus cria, quando o Senhor Deus cria, é o próprio Deus galgando, e facultando sobre o homem, a autoridade, e a automia, para executar, a tal missão, ao qual demorou, um processo, para passar, para chegar, a formação, que Deus havia, de fato, lhe facultado, então percebe, que este Jacó, ele passou, por um processo, de formação, então vindo, o terceiro homem, da linhagem patriarcal, este se chama, Isaac, percebe, que até Isaac, para poder chegar, na posição, como o terceiro homem, da linhagem patriarcal, percebe, que o mesmo, teve que passar, também, pelo processo, de formação, de aprendizagem, se espelhando, em alguém, para poder galgar, a posição, que de fato, o Senhor Deus, havia lhe facultado, aos teus antepassados, se nós pernearmos, pelas páginas seletivas, ainda da Bíblia, e se nós entrarmos, pelo ministério, dos profetas, e também, pelos ministérios, do sacerdote, principalmente, os ministérios, dos sacerdotes, você vai perceber, que alguém, para ser sacerdote, ele teria, que estudar, dentro do templo, do Senhor Deus, e quando ele, estudava, a Torá, as leis de Deus, dentro do templo, percebe, que isto, era a preparação, de alguém, que estava formando, de alguém, que estava, se preparando, para quando, atingisse, a idade, de 30 anos, de idade, então, o mesmo, pudesse, se formar, um sacerdote, percebe, que até, aquele que galga, a posição, de sacerdote, dentro da Bíblia, o mesmo, teve que passar, pelo processo, de formação, pelo processo, de aprendizagem, ele teve, que galgar, uma caminhada, aprendendo, com alguém, para chegar, na posição, que de fato, Deus havia, lhe facultado, quem não lembra, de Ezequiel, filho do sacerdote, Buzi, Buzi, é o pai de Ezequiel, o nome Buzi, significa, Deus é forte, Ezequiel, significa, Deus fortalece, é de fato, que Ezequiel, entre 25, a 26 anos, de idade, próximo, para ser um sacerdote, próximo, para pegar, o diploma, de sacerdote, da formação, de sacerdote, um rei, chamado, Nabucodonosor, em 597, invada em Jerusalém, em uma, de suas leva, ele vai levar, cativo, cerca de 10 mil, homens, para o exílio, babilônico, parece, que eu vejo, Buzi, que é sacerdote, dentro do templo, olhando, para o seu filho, sendo levado, para o exílio, e o mesmo, está dizendo, senhores, alguém, não vai dar mais, seguimento, a minha linhagem, sacerdotal, Ezequiel, que daria, seguimento, que estava, se preparando, que estava, se formando, para poder, ser um sacerdote, agora, está sendo levado, para o exílio, alguém, está dizendo, acabou, o ministério, do profeta, acabou, o ministério, seja, do sacerdote, Buzi, não vai ter, quem dá, seguimento, a sua linhagem, sacerdotal, mas, no capítulo 1, o senhor, percebe, no livro, do profeta, Ezequiel, que o senhor, Deus, vai marcar, o ministério, de Ezequiel, como, um ministério, profético, você, vai perceber, que quando, está confirmando, o ministério, dele, como, profeta, Deus, vai se manifestar, ao mesmo, se manifestando, com fogo, porque, a bíblia, diz, que o fogo, é a aprovação, do sinal de Deus, na vida, de um ministério, Deus, marca o ministério, do profeta, com fogo, porque, o fogo, é a aprovação, de Deus, na vida, de um ministério, profético, tem base, bíblica, pastor, tenho, quem não lembra, de Moisés, ficou 40 anos, dentro do Egito, quando, mata um egípcio, ele, foge, para o deserto, 40 anos, ele, vai ficar, no deserto, vai casar, com uma filha, de um homem, chamado, Getro, esta mulher, se chama, Zipura, mas, a bíblia, diz, que Deus, se manifesta, ao mesmo, em uma sarça, ardente, e a bíblia, diz, que o fogo, queimava a sarça, porém, não se consumia, mas, este fogo, não é um fogo, inconstante, este fogo, que manifesta, sobre a sarça, é um fogo, constante, porque, o primeiro sinal, de Deus, na vida, de um profeta, que o seu ministério, está sendo, marcado, com fogo, que é a aprovação, de Deus, para o seu ministério, o seu ministério, não é marcado, com fogo, inconstante, o seu ministério, é marcado, com fogo, constante, fogo, inconstante, apaga fácil, no deserto, fogo, inconstante, apaga fácil, com o vento, fogo, inconstante, apaga fácil, com a tempestade, mas, mas, a bíblia, diz, que este fogo, aqui, é constante, e é tão constante, que a bíblia, diz, que no meio, do fogo, saiu uma voz, que dizia, Moisés, Moisés, tira a sandália, dos teus pés, porque a terra, que tu pisa, é a terra santa, pastor, como é que eu faço, para saber, se o fogo, de Deus, é constante, primeiro sinal, porque fogo, sem voz, no meio, é fogo, inconstante, mas, fogo, que sai voz, do meio, é fogo, constante, é fogo, que não apaga, é fogo, que o bombeiro, não consegue, apagar este fogo, se não pegou, mas, deixa eu simplificar, fogo, constante, não queima, a sarça, fogo, constante, não mata, o crente, fogo, constante, edifica, a igreja, fogo, constante, ele vem, pela palavra, Jeremias, 23, 29, diz, não é, a minha palavra, como fogo, você não entendeu, mas eu vou simplificar, com meu palavreado, de pregador simples, fogo, que vem pela palavra, não se apaga, fogo é produzido, pela palavra, a unção, vem pela palavra, a autoridade, vem pela palavra, o batismo, vem pela palavra, o selado, o espírito, vem pela palavra, o renovo, vem pela palavra, o levantar, vem pela palavra, o abrir, vem pela palavra, o fechar, vem pela palavra, o exaltar, vem pela palavra, o abater, vem pela palavra, A Bíblia diz no livro de Apocalipse Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz a igreja E o que ele diz A Bíblia diz com o Espírito e a Moiva dizem Vem, vem que tem palavra Vem ser cheio Vem que eu não abatizo Vem que eu tenho pão Vem que eu tenho mapa Vem que eu tenho unção Vem que eu tenho autoridade Vem que eu removo Vem que eu resalto Vem que eu abato Vem que eu fecho Vem que eu abro Vem que eu curo Vem que eu restauro Vem que eu faço E as portas do inferno Não prevalecerá Compre a minha igreja Deixa eu ver que tem glória Levante a mão direita pra cima Levante a esquerda também pra cima Faz o barulho de que eu vou no inferno Faz a mão que tem glória Bastica um pouquinho mais comigo O processo da formação O processo da formação É o homem que tem que passar por este processo O homem tem que aprender O homem tem que entrar na linhagem do processo Para poder formar Percebe que Moisés Passou por um processo dentro do Egito Mas quando Deus o chamou Deus o chamou Marcando O seu ministério Com fogo Se nós pernearmos Para dentro da Bíblia Logo nós vamos perceber Que até o ministério de Levitas Os mesmos tinham que passar Por um crivo Dentro do templo Para poder ter a aprovação Para poder exercer o ministério de Levitas E uma das funções dos Levitas Dentro do Antigo Testamento Eles usavam o azeite Para acender as lamparinas Que tinha dentro do templo do Senhor Deus A segunda função do Levita Era cuidar da manutenção Do templo Da casa do Senhor Deus Os Levitas de hoje Não são os Levitas do Antigo Testamento Os Levitas do Antigo Testamento Limpavam o templo Cuidavam do templo Mantinha as lamparinas acesas Dentro do templo Com azeite Que era dado pelo sumo sacerdote Tem gente que diz que é Levita Mas só é quando está no cartaz Tem gente que diz que é Levita Mas só é com o microfone na mão Mas Deus está dizendo Levita Levita Trabalha aqui Mas trabalha embaixo Levita Faz aqui Mas também faz embaixo Segura para dar glória O Levita Passava pelo processo Da formação Mas eu termino agora Mas quanto o Senhor Deus Chama Jeremias No capítulo 1 Segura isso para você Da glória Quando o Senhor Deus Chama Jeremias No capítulo 1 Você percebe Que Deus vai chamá-lo E vai dizer Jeremias Antes que te formasse Percebe que quando Deus Está confirmando o ministério do mesmo Como profeta Deus aparece dizendo Antes que te formasse Por que pregador? Porque hoje tem escola Até para pregadores O obreiro malemar Sabe pregar Vai na escola de pregadores E sai de lá um pregador Alguém malemar Sabe cantando Atravessa o playback Ou fica atrás do playback Vai para uma escola de música Faz algumas aulas de música Soprando Assoprando Afinando Fazendo todo o falsete Mas quando ele sai Da escola de música Ele sai um cantor Mas profeta Aqui é diferente Deus aparece dizendo Jeremias Antes que te formasse No ventre Deus estava dizendo Você nem era afeto ainda Você nem pensava Em vir ao mundo ainda Você nem estava em oculto Dentro de um ventre ainda E Deus diz Antes que te formasse No ventre Eu já te conhecia Por que pregador? Porque é bom Para os homens de Deus hoje Ou para alguns hoje Ele só aparece Quando está em evidência Para ele só é aparecer Quando ele está na mídia Mas Deus está dizendo Jeremias Antes que você se formasse Alguma coisa O mais importante É eu conhecer você Você perdeu-te da glória Mas eu vou simplificar Era Deus dizendo Jeremias Teu nome não estava Nem aparecendo ainda Para os homens De Jerusalém De Jerusalém Mas eu já te conhecia Jeremias Você nem imaginava Eu vim amando Mas eu já te conhecia Antes que te formasse No ventre Eu te conheci E antes que saísse No âmbito da pátria Eu te levantei Como profeta Você veio ali na glória Mas eu vou simplificar Sacerdote Tinha que passar Pela formação Para ser sacerdote Levita Tinha que passar Pela formação Para poder ser levita Cantor Tem que passar Para uma escola de música Para poder ser cantor Mas quando Deus Vai levantar Um profeta Ele não precisa De cadeirinha de entregadores Ele não precisa De terra É um poder Se estiver muito bom Mas quando Deus Vai levantar Um profeta Deus levanta Um profeta De trás dos dois Deus levanta Um profeta Dentro do vale Deus levanta Um profeta No deserto Deus levanta Um profeta Na crise Profeta Não precisa Formar Para ser profeta Profeta Deus levanta Deixa o Deus Se eu estou pegando Para a profeta Deixa o melhor Deus Eu vou direto Acima Solte o glória Fica preso Aí na cabeça Abre a boca E dá glória Se vem para a terra Termina agora Quando Deus diz Antes que formasse Porque para Deus Conhecer alguém Não precisa estar formado Quer mais pastor? Aí Deus diz Antes que saísse Porque dê para Deus Conhecer alguém Santificar alguém Não precisa também sair Não, não Dá uma olhada Para quem está do seu lado Diga assim Para ele Fica tranquilo Fica tranquilo O teu tempo Vai chegar Não, não Ele perdeu De dar glória Diga para quem Está do seu lado Que você fica tranquilo A tua hora A tua hora vai chegar Se eu estou profetizando Hoje eu estou colocando Para fora Quem tem glória Abre a boca A mata Que eu não quero Me dar a cais Tem profeta que está pegando Tem profeta que está pegando Levante a mão para receber Isso Não vai entrar O lábio O lábio O lábio O lábio Deixa eu ver quem Vem lábio Para receber Vem essa o seu Pega 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 Deus está te levantando Deus já te levantou Deus já te levantou Deus já te levantou Profeta Deus levanta Profeta Deus levanta Com palavra Com constância Com firmeza Profeita Deus está te levanta Com profecia Com revelação Com autoridade Com ousadia Profeita Deus está te levanta Com pão Com água Com estrada Deixa eu ver se o seu profeta Na casa Deixa eu ver Eu vou dar uma ação Pra você aguardar por um minuto Eu vou dar uma ação Pra você aguardar por um minuto Deixa eu ver quem Vai me adorar Quem está no útero Está escondido Hoje tem até a máquina Chamada ultrassom Pra saber os sexos Passando um gel na barriga Pra saber o que é Mas Deus está dizendo Pra confundir a ciência A medicina Antes que formasse Já sei quem é E quando sair Já sei no que vai dar Profeta Segura Porque o texto diz Antes que saísse do útero da madre Eu te santifiquei E as nações Eu te dei Como Profeta Pra ser profeta Não precisa estar aparecendo Pra ser profeta Não precisa alguém olhar e dizer E você falar que é profeta Pra ser profeta Teu nome tem que estar Gravado no céu Não, 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 não Você não pegou Mas eu vou simplificar isso aqui Vou terminar agora Tem gente que é conhecido No mundo físico Mas no mundo espiritual Está esquecido Pastor, tem Bíblia? Tenho Naquele dia Senhor, no teu nome preguei Profetizei A partir dos dias Que eu não te conheço Tem muita gente Que está na mídia No mundo físico Mas no mundo espiritual Deus está olhando e está dizendo Eu conheço Eu conheço Eu vou profetizar Mas Deus está dizendo O teu tempo de sair Deus está dizendo Tu vai sair com propriedade O teu tempo de crescer Tu vai crescer com propriedade O teu tempo de crescer com propriedade O teu tempo de ser mencionado Vai ser mencionado Primeiro por Deus Porque tem muita gente Que o homem é prova Mas Deus não é prova E tem muita gente E tem muita gente que o homem é prova Mas Deus está dizendo É este É esta É este É esta Se eu não pegar mais Eu vou simplificar Deus está dizendo Você pode estar escondido Alguém te ver Como alguém te transformou Mas Deus está dizendo Eu já conheço Eu sei o que é Eu sei quem vai ser Eu sei onde vai morar Quem foge a minha boca O cantor vai cantar Olha para quem está do seu lado E diga assim O teu tempo De anonimato Está cessando Mas diga Enquanto Estiver No anonimato Diga assim Deus te conhece Diga Ninguém fala do teu nome Mas Deus fala do teu nome Ninguém enxerga a tua história Mas Deus está te enxergando Você pegou de dar glória Mas eu estou pregando E profetizando ao mesmo tempo Deus está dizendo Moisés ficou escondido Por três meses Joquebede não podendo mais escondê-lo Olha para cá Ela coloca ele exposto Sobre o rio Nilo Por três meses Qual é a criança que não chora? Por três meses Qual é a criança que não sente? A cólica Mas escondido Eu penso que Deus reprime O choro da criança Moisés Por que é pregador? Porque tem gente que está escondido Está cantando Mas ninguém consegue ouvir a tua voz Está escondido Está pregando Mas ninguém consegue ouvir a tua voz Por que é pregador? Porque quando Deus esconde Deus está te resguardando Mas quando Deus te faz aparecer O texto diz Não podendo mais escondê-lo Você vai ficar escondido Só por um período Mas vai ter alguém que não vai Vai conseguir te esconder Se prepara para ser exposto para fora Se prepara para ser profeta Deixa eu ver quem tem glória Deixa eu ver quem tem glória Levante a mão para cima O cantor canta O cantor adora E a igreja também Deixa eu ver Levante as duas mãos para cima Adore a presença É hoje Jesus Deus está te levantando Adore Adore Se quiser vir aqui na frente Venha Sai do teu lugar É o teu momento agora É a sua hora Talvez você disse até hoje Pastor, ninguém me conhece Ninguém me conhecia também Ninguém conhecia o cantor Paulo Neto Ninguém conhecia o pastor Ozeia E nenhum dos pregadores Que aqui estão Mas Deus está tirando para fora Venha Venha Pode vir Venha Pastor e o corona Fica separado mesmo Mas venha Venha porque aqui A maior é a presença Maior é a presença Venha no altar Teu tempo está chegando E ninguém vai segurar A tua hora está chegando E ninguém vai te esconder O tempo de escondimento É aprendizagem de Deus Venha dando glória Na rapa Chora Padaios É hoje Jesus Deixa eu ver quem tem glória Para adorar Deixa eu ver quem tem glória Para adorar Adore É agora É agora 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 Mas o bêbado de Deus está te renovando agora Entra o meu pátio, vá com ele agora Não cedei, se as vagas não falaram Não cedei, se as vagas não falaram É agora, quase 100 anos Ele está trabalhando no secreto Ele tem que os meus filhos viram a tua vida Ele sabe Ele viu Ele tem que curtir Ele tem que curtir É a voz Ele tem que curtir Tua presença é a minha Tua presença é a siega A등am sinkaltung A igreja só na cabeça desde hoje. Com presença. Com presença. Com presença. Com presença. Com presença. Com presença de cura. Com presença. Com presença de coração. E assim capricha bem. É a luz. É a luz. Podem matar o profeta. Podem cortar a cabeça no profeta. Essa palavra é o amor que ele mata. Podem matar o profeta. 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 Ele está curando Vira Esta presença agora Esta presença Esta presença Esta presença Venha a presença. 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 que com a presença, esta má amizade, é de tirar da presença, a presença de Deus, vai te dar amigos verdadeiros, levante as duas mãos para o céu, a presença de Deus, o que você quer dizer? Jesus! Tua presença é o Teu retenho, Tua presença é o Teu retenho, não há nenhum homem fraco, eu só quero que cuide de mim, E a presença que fez o mundo do mundo, que vem com a gente E nós enviamos a mania de destino e dinheiro E o perigo é dinheiro, e o perigo é o sono que quer perder A presença, a presença, a presença A presença, a presença